Para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Não, na verdade, a equipe de dirigentes do São Paulo é extremamente capacitada e o São Paulo sempre teve grandes treinadores ao longo da sua carreira. Então, na verdade, eu jamais fui consultado para a contratação de um ou outro jogador. Agora, eu, seguidamente, eu expresso a vocês mesmo dentro de campo, faço elogios a alguns jogadores que eu vejo qualidade nesses jogadores. E, se perguntado, eu expresso a minha opinião quando conheço esses atletas. Já aconteceram várias vezes de eu não conhecer o jogador, de não ter informações, tantas informações de um jogador e não saber opinar. Por exemplo, eu te digo um exemplo. Em 2003 ou 2004, não lembro agora, o Luiz perguntou do Rodrigo, zagueiro da Ponte Preta, e o Luiz estava do meu lado. E o Luiz disse, não, eu joguei com ele. Eu não tinha o conhecimento. Então, é legal quando você tem outros atletas que passaram, que jogaram com determinados jogadores e podem dar uma opinião para que todos tenham um melhor entendimento sobre o que o atleta é, não só dentro de campo, como fora dele também. Mas já falei isso para vocês, sou uma pessoa que tem muito menos influência do que vocês imaginam. E eu entendo da minha área, que é o futebol. O restante é sempre levado pelas pessoas que têm a capacidade de exercer as funções, tanto na área de administração, marketing, comunicação, enfim, todas as áreas que o clube é administrado. Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!